Você vai conhecer agora um belo exemplo de uma associação de moradores que sabe unir muito bem todos os seus associados para o bem comum. Está promovendo um grande evento para comemorar seus 24 anos. E a partir de agora você fica por dentro do que aconteceu para comemorar o aniversário da Amoban, Associação de Moradores do bairro Amarelo, aqui em Cachoeiro de Itapemirim. Eles vão chegando aos poucos. As relíquias, além de super conservadas, contam um pouco da história de Cachoeiro de Itapemirim. São carros do Clube do Automóvel Antigo da cidade. Mas diversos colecionadores vieram de outras partes, como Vitória, Alfredo Chaves e Campos, no Rio de Janeiro. Alguns são mitos do automobilismo. Maverick, Aero Willys Itamaraty, Calhambeques e, é claro, o famoso Fusca, uma das estrelas do encontro. Ah, mas tem espaço para os barulhentos. E ainda tem caminhões, esportivos, os carros que fizeram sucesso nas décadas de 80 e 90, ônibus, jipe militar com detalhes originais e muito mais. Fundador do clube, Marcelo aproveitou para comemorar seus 50 anos de idade. É muita felicidade e eu tenho que agradecer cada vez mais ao público presente, aos colecionadores que têm carinho com seus carros antigos. A Associação de Moradores do Bairro Amarelo realizou o encontro de carros antigos de Cachoeiro de Itapemirim. A inscrição para os colecionadores era apenas um litro de leite para ser doado para entidades carentes. Para o público, um show de originalidade e também de muito carinho com esses velhinhos que ainda dão um show. A exposição dos carros antigos faz parte das comemorações dos 24 anos da Associação de Moradores do Bairro Amarelo, em Cachoeiro. A associação foi fundada já há 24 anos. Estamos presentes aqui com a nossa diretoria em três mandatos. Levando o que é de melhor para a comunidade e trazendo também da sociedade para dentro da comunidade. Isso que é o mais importante aqui. Essa aqui é uma motivação feita pelo Clube dos Carros Antigos de Cachoeiro, onde nós temos bastante conhecimento e várias pessoas do bairro. O Marcelo, o Brás, ele tem se induzido. É o terceiro ano que eles trazem essa movimentação do clube aqui para a festa. E com a organização muito bem feita e traz uma motivação muito grande para a nossa festa. Além de jogos, o artesanato produzido pelas moradoras do bairro Amarelo foi destaque. Uma peça mais bonita que a outra. Encanta os olhos e deixa a nossa casa ou escritório mais bonito. Além de prestigiar os artesãos de Cachoeiro. E no almoço comunitário, música ao vivo. E o cardápio está dando água na boca. Os voluntários trabalham como uma linha de produção, montando as quentinhas que serão vendidas para arrecadação de verba para a associação. Muito capricho e um trabalho de equipe que serve de exemplo.